M.J.E. 405, 1340, M.J.E. 350, eles se comportaram muito bem. Eu estou aqui em 3.5 ohms. Esses meus transistores aqui de plástico, eles não suportam não, sabe? São por um máximo de 80 watts. Talvez 100 watts, é 100 watts, no limite. E eu estou ultrapassando. Estou com carga de 3 ohms e meio. Com certeza, 3 ohms e meio. Eu vou fazer um teste bem rápido para vocês verem que pode ser que eu queime o meu saído. Mas o que eu estou querendo é mostrar que os M.J.E. eles aguentam o tranco. E vai ser um teste muito breve, por causa dos meus transistores de potência. Nós temos 10 volts aqui nessa posição de mínimo. Eu subi até ceifar. Ceifou, eu voltei, voltei, voltei. De lá, 20 volts. Eu tenho uma breeze. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto